Bancos Coro, aqui você encontra a opção certa para valorizar o seu veículo. E olha, essa semana eu vou falar do Mini Cooper e também da Kicks, que está sensacional. Exatamente, cara. Muito bem feito, né? O Kicks, nós personalizamos ele no couro bege, fizemos a parte do painel também, né? O Mini Cooper, né? Fizemos ele bege com preto, costura em metal acê. Boi o dadinho no Mini também, ficou lindíssimo, né, Mário? Vamos falar de reforma e hidratação do couro? Como é que a gente faz aqui? A restauração dos bancos de couro do seu carro, faixinha rasgada, espuma cansada. A Bancos Coro recupera para você parcial, tá? Não precisa trocar todo o banco. E a manutenção também, a limpeza e a hidratação dos bancos. Aqui é a Avenida Nossa Senhora da Paz. Número 2211. Telefone? Telefone é 3223-2121. Pensou em couro? Aqui no Bancos Coro. Aproveita, passa aqui.